Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Paraná Notícias e hoje temos o Momento PED com a doutora Edilene. Também teremos um Até Logo para Mulher em Foco com a Majô e vamos receber a prefeita Ivoneia de Mandaguari e bater um papo também com a Andréia Grittner de Marial. Tudo isso e muito mais logo mais no Paraná Notícias. Estamos de volta ao Paraná Notícias e vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento Canção Alimentos. O soja está R$ 122,36, o milho R$ 48,00 e o trigo R$ 75,00. Mercado Agrícola. Oferecimento Canção Alimentos. Os produtores rurais têm até o próximo domingo, dia 30, para atualizar o cadastro dos rebanhos da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. O cadastro é obrigatório para os produtores rurais que tenham animais de produção de qualquer espécie. Quem não cumprir com o trâmite fica impedido de obter a guia de trânsito animal. Com a retirada da vacinação contra a febre aftosa dos animais, o cadastro entrou substituindo o comprovante da vacina, vinha ali junto a comprovação desses animais. Hoje, como a gente não tem mais esse comprovante, pois não se vacina mais, é feita a comprovação do rebanho através desse cadastro, o que é importante para os órgãos estaduais terem a clareza do que se tem em cada propriedade, da realidade do rebanho paranaense. Atualmente, o governo do estado disponibiliza três formas para atualização de rebanhos. Uma delas é pelo aplicativo Paraná Agro, disponível para Android e iPhone. Outra possibilidade de cumprir com a obrigação é pelo site da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Também é possível fornecer os dados necessários de forma presencial em uma das unidades da agência. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, existem 155 mil propriedades rurais aqui no Paraná com 192 explorações pecuárias. Os principais até agora são bovinos, suínos e equínos. Os frangos também são destaque, estando presentes em 20 mil aviários. Está terminando esse prazo, que veio de 1º de maio, a 30 de junho agora, para fazer essa atualização do rebanho. Terminado esse período, o produtor que não fizer essa atualização não vai conseguir tirar o GTA, que é a guia de trânsito animal. É isso aí, é esse domingo. Então aproveita hoje, sexta-feira, para deixar tudo em ordem. Você já conhece o Viveiro Terra Viva? No Viveiro Terra Viva você encontra tudo o que precisa para o seu jardim, para a sua casa, sua chácara e muito mais. O local conta com a grande variedade de plantas frutíferas e ornamentais, e também dezenas de opções em flores e terra vegetal própria. O espaço é amplo, muito agradável, com estacionamento próprio e fácil acesso. O Viveiro Terra Viva fica na Avenida Paranavaí, nº 972, na Zona 6, próximo da linha de trem, sentido ao Shopping Catuaí. Passe hoje mesmo lá no Viveiro Terra Viva, ou entre em contato com eles pelos números que estão aqui na tela, e o WhatsApp, que é 44999146715. Viveiro Terra Viva é a melhor opção de Maringá e região. Venha conhecer. Deixar um abraço aí para o meu amigo Anderson Medeiros. E vamos agora ao Momento Pet com a doutora Edilene. Doutora, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho hoje no nosso Momento Pet? É, vamos continuar, né? Igual eu falo assim, toda semana eu estou aqui passando dicas para vocês, como cuidar dos animais, as doenças, como que é para o proprietário perceber. Cuidar dos bichinhos, porque, gente, os animais são anjos que Deus mandou para a gente, são as nossas crianças. Aníbal, você tem animal, né? Você sabe que, assim, o animal, ele entende tudo que você fala. Se você mimar demais, ele fica insuportável. Qualquer lugar que ele for, é igual criança mimada, né? Os cachorros são a mesma coisa. Então, e assim, eu trouxe a foto para vocês rever de um cachorro, que ele é um brujiller, assim, meio misturado, puro. Ele apareceu numa situação caquética, doente, assim. Eu cuidei dele durante uma semana. Aí, ele foi resgatado por um pessoal que, eles passando na estrada, e estão abandonando muito animais, e eles catam, eles não aguentam. Eles catam, levam lá para mim. Aí, tem o dele antes, como ele veio, ele ficou uma semana em tratamento. E ele agora, que ele fez uma artezinha, e ele precisou voltar para ver a tia Idilene, né? E daí, ele, você vê, oh, ele está pesando 31 quilos. Um cachorro que pesava 13, 12, 13, ele está pesando 31 quilos. Então, o que é o cuidado? Porque muita gente achava que ele ia falecer. Aí, tem o caso da Rottweiler, que é aluna, né? Que deu uma infecção de útero nela, ela já tem 10 anos. Aí, a gente entrou em tratamento, eu fiz a cirurgia dela. Gente, ela está ótima, porque assim, ela não estava nem levantando. Aníbal, você assim, eu falo que eu até me emociono, porque é um prazer tão grande, que ela... Aí, tem ela com a camiseta amarela, porque macacão não tinha, né? Aí, eu peguei uma camiseta, ponha uma estirinha, para ela não lamber e fez macacão. Aí, eu já fui ontem, né? A gente foi e fiz a última medicação nela, e ela está ótima. Diz que ela já foi lá, tipo lixeiro, que passou, sabe? Passa de manhã, né? Já está ativa, já. Já está ativa, assim, correndo atrás. Então, todos os animais, assim, que a gente cuida, com carinho, com muito amor, eles vão... E tem aqueles casos também, que às vezes o proprietário demora, Aníbal, para cor... Porque o animal, ele é assim, a pessoa trabalha, não tem muito tempo para estar olhando o animal. Porque eu falo, gente, o animal, ele abaixou o rabo, ele está quieto, tem coisa errada, procura um profissional. Muitos vão fazer coisas por conta própria e acabam, por exemplo, tem gente que eles não pensam que o animal, quando ele não está bem, a primeira coisa que ele tem é dor. Para isso, você tem que pesar o animal, você entendeu? A gente vai averiguar, né? Como que está para fazer a medicação certa. Porque a adipirona, se você dá adipirona em uma dose a mais, a adipirona baixa a pressão. Você sabia disso? Com certeza. E o ser humano também, né? Se você der uma dosinha a mais, abaixa a pressão dele, e muitos você pode levar até a óbito. Teve um caso que ela veio, ela já estava em sepsis, já estava até com problemas neurológicos. Tentei de tudo, não consegui salvar. Aí depois que ela faleceu, aí eu abri para ver. Realmente, gente, o fígado dela estava assim, dez vezes do tamanho normal. Ela tinha um câncer de fígado. E às vezes ela falava, ela era chatinha. Mas não é porque ela era chatinha, é porque ela tinha dor. E muitas vezes ela era, sabe, muito amada, muito querida. E tem animais que eles não demonstram. Quando eles demonstram, é que eles já estão no final da gaita, a gente fala, sabe? É igual ser humano. Você já viu como que tem muitos ser humanos que eles estão bem, de repente passar mal, a pessoa não dura uma semana. Descobre as doenças. Tem que agir preventivamente, né, doutora? É. Vacinação, gente, em dia. Leve ao veterinário. Procura. Antes de vacinar, tem que vermifugar. Para vermifugar, a gente tem que pesar o animal. Não é a torta e a direita. Não existe só um vermífago, porque a gente tem vários tipos de eumatoides, sabe? Que são os eumintos, que são os angulares, os redondos, os achatados. Então, não é um remédio que vai pegar todos. Gente, eu tenho lá vocês, tenho eu na cidade, né? E assim, me procura. Porque os animais são tudo de bom para a gente, né? Doutora, muito obrigado. Parabéns por essa sua atuação, sempre ajudando, que é muita carência, né, doutora? É muita carência. Obrigada, Nibo. E o que agradeço. E esse foi mais um Momento Pet com a doutora Edilene. Chegou a hora de falar sobre quem deixa a sua refeição muito mais deliciosa. Hora de falarmos de canção. A canção tem uma linha completa dos melhores produtos para deixar seu dia mais saboroso. Pensou nos empanados mais crocantes por fora e suculentes por dentro? A canção tem. Os melhores cortes de frangos congelados que deixam qualquer receita muito mais deliciosa? A canção tem. Você encontra os produtos da canção dos melhores supermercados de Maringá e região. Experimenta os produtos da canção e se surpreenda. O Willi Davids está recebendo pintura nova com custo de meio milhão de reais. O trabalho deve terminar em 15 dias. Aos poucos, a tinta velha e desbotada das arquibancadas do Willi Davids vai sendo substituída por uma nova camada de cor. O trabalho está sendo executado por três pintores e dois auxiliares e abancado por uma parceria entre a prefeitura e os clubes de futebol da cidade. Ao todo, o serviço deve custar em torno de 500 mil reais. E a previsão é de que seja entregue em 15 dias. Está começando hoje aqui a pintura do Estádio Willi Davids. Um dos melhores e maiores pontos turísticos da nossa cidade. Que o torcedor maringaense se orgulha tanto. Então agora começou a pintura aqui. Vamos começar pela arquibancada descoberta e também pela entrada principal. Pode ter certeza que o maringaense vai sentir muito mais orgulho aqui do nosso querido WD. Certeza, certeza. Então foi feito um chamamento público. A empresa de tintas, de nome internacional, foi a vencedora. Vai fornecer toda a tinta. A mão de obra também é de uma empresa que está fazendo o trabalho. E eu não posso deixar de agradecer os clubes aqui de Maringá. Que também estão participando desse momento único aqui do Estádio Willi Davids. Que é o Maringá Futebol Clube, o Galo Maringá e também o Grêmio Maringá. Que ao invés de pagarem 10 mil reais aqui por jogo, está sendo revertido para pintar o estádio. E detalhe, sem nenhum custo para a Prefeitura de Maringá. Totalmente gratuito. É claro que a Prefeitura também está auxiliando, porque é um momento único para todos nós. Nunca teve tanta participação no futebol maringaense. Então, que conquista legal. O Colégio Ango vai falar agora aqui que nós temos muitas coisas que você, pai e mãe, deseja que seu filho tenha uma educação de qualidade. O Colégio Ango Maringá está preparado para receber você e sua família. Há mais de 30 anos, o Ango tem a melhor preparação de Maringá e região para diversos vestibulares do país. E as matrículas do ensino fundamental, médio e cursinhos já estão abertas. Seu filho merece um ensino de qualidade. Um ensino que visa a formação de bons cidadãos e profissionais qualificados. E o Ango possui a experiência necessária para essa missão. Lá fora, o mercado de trabalho é exigente. E ter uma formação é essencial para o sucesso profissional. As matrículas já estão abertas. Garanta sua vaga. Para mais informações, ligue no 3031-5600. Do sexto ano ao pré-vestibular, o Angulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. Quem já acordou cedinho e está aqui com a gente é a prefeita Ivoneia Furtado, de Mandaguari. Bom dia, prefeita. Bom dia. Que alegria estar junto de vocês. A gente agradece o carinho que vocês têm pela prefeita Ivoneia, do município de Mandaguari. E a importância de nós estarmos aqui para falar um pouquinho de perto com toda a população mandaguariense. Que legal, prefeito. E hoje tem muito assunto. Tem os viadutos, tem o centro esportivo, vai ter férias escolar. Mandaguari está a todo vapor, né, prefeito? A todo vapor. Realmente, as trincheiras e os viadutos, um grande investimento do nosso governador Ratinho Júnior, dos nossos empresários do município de Mandaguari. Já cobrimos, já fizemos assim, a gente chama de içamento, que é a cobertura do viaduto. Os dois viadutos já fechados e a gente já fica feliz porque a obra mostrando, encorpando e mostrando que Mandaguari está fazendo a grande diferença. E também, como você mesmo disse, já chegando as férias, aí faltam poucos dias para as nossas férias e nós estamos lá, né, para acolher nossa criançada, nossos alunos. Nós temos 8.085 crianças no município de Mandaguari e essas 8.000, um pouquinho mais, passam ali pela praça. Que alegria de ter toda essa criançada nessas férias, nesse dia harmonioso, criativo, que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer tem apresentado para as nossas crianças. Afinal de contas, a criança tem que brincar, tem que interagir e isso é importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Eu tenho uma filha de 3 anos, às vezes tem que lembrar que elas estão de férias, mas os pais não, né? Então, eu achei parabéns aí pela iniciativa de oferecer atividade nesse período de férias escolar. Com certeza, vai ter pintura, vai ter pintura facial, que as crianças gostam tanto, um xadrez, xadrez gigante, nós vamos estar proporcionando brincadeiras, música, alegria, pipoca, porque a criança precisa se desenvolver e brincar com outras crianças. Prefeito, tem novidade para o esporte? Vai ter uma inauguração lá em Mandaguari? Isso, na verdade, logo nós vamos entregar para a população, agora final de julho, acredito, que tem uma escola que tem mais de 50 anos e todas as crianças que por ali passaram, elas não conseguem ter um acompanhamento no esporte. E o que nós fizemos? Colocamos o nosso plano de governo e estamos aí entregando uma quadra esportiva para todas as nossas crianças ali da escola Bom Pastor. Uma escola já há bastante tempo pioneira e agora que nós vamos estar entregando. Vai ser um momento de muita alegria, de muita emoção, afinal de contas, uma quadra poliesportiva traz alegria, traz entretenimento local pelas interpelhas. Às vezes está chovendo ou está sol demais e nossas crianças, mesmo assim, terão as atividades de educação física, esporte, cultura e assim vai. Prefeito, tem um recado para a população de Mandaguari? Parece que vai ter alguma atualização no sistema. Isso, olha, e muito importante você me lembrar para poder comunicar toda a população mandaguariense que do dia 1º ao dia 8º nós não estaremos atendendo o público. Porque essa situação que nós estamos fazendo hoje em Mandaguari, isso já era para ter feito há 15, 20 anos atrás. Mas ninguém teve essa coragem, esse pulso firme de trocar todo o sistema. Essa troca desse sistema vai viabilizar resolutividade, mais clareza e um atendimento mais rápido para toda a nossa população. Sem contar a sustentabilidade, porque o que se usa de papel naquela prefeitura, isso é porque eu já diminui uns 30, 50% dos papéis no município. Então nós precisamos ter uma cidade com mais sustentabilidade. Por isso que nós vamos parar do dia 1º ao dia 8º para poder ingressar, colocar esse novo sistema. E essa prefeita é porreta, ela recebeu agora um reconhecimento da Assembleia Legislativa do Paraná? Isso, que alegria, o soldado Adriano foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde concedeu uma menção honrosa para a prefeita municipal, mostrando o trabalho que nós fizemos com o cannabis. É o cannabidiol fazendo a diferença na vida das famílias. Nosso processo licitatório girou em torno de R$ 146 mil a R$ 1.700. Você imagina você receber um salário mínimo, ou que pense, dois ou até três salários mínimos, e pagar num vidrinho de remédio, num vidrinho do produto, algumas pessoas falam que não é remédio, mas é um produto, a base do cannabis para aquelas crianças, para aquelas pessoas que têm o transtorno do aspecto autista e também tem, deu um branco agora aqui, outra doença que nós estamos fornecendo, que é a epilepsia severa. Então, você imagina você ter um filho ou um familiar seu com esse problema e você não ter condições de ter esse medicamento. Se você recebe lá dois salários mínimos e tem que pagar R$ 1.700 num frasco de cannabidiol, como é que come? Como é que paga água? Como é que paga luz? Como é que paga aluguel? Como é que vive? Então, nós estamos trazendo, trouxemos dignidade para as nossas famílias, enquanto os pacientes da sua casa precisavam do cannabidiol. Então, a gente agradece a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que nos proporcionou esta menção honrosa, porque são mais ou menos R$ 600 mil de investimento para atender essas pessoas na área da saúde. É a saúde fazendo a grande diferença. Prefeita, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar também na qualidade de chefe do Nucro Trabalho. Parabéns pela dedicação na Agência do Trabalhador, equipe da Jane, por ser uma das nossas agências que mais emprega aqui na região. Com certeza, eu agradeço. Tivemos juntos esses dias numa reunião, onde a gente viu como a Agência do Trabalhador em Mandaguari também tem feito um belíssimo trabalho e sem contar que lá sobra emprego, sobra uma média de 80 empregos mês. Então, a gente agradece a toda a equipe e a população. Nos procure, procure o Cine, a Agência do Trabalhador, porque lá vai encontrar um melhor trabalho para você. Obrigada pela oportunidade e que Deus continue nos abençoando. Amém, amém. Muito obrigado, prefeito. Vamos agora falar do consórcio Yamaha, que está no mercado há mais de 40 anos. Sabia que você pode adquirir desde motos, linha náutica, transportes, automóveis, inclusive imóveis? Isso mesmo, a ELO, representante autorizada do consórcio Yamaha e Maringá, tem uma linha completa de crédito para você, com planos de até 72 meses e com as menores taxas do mercado. Planeje e realize seu sonho pagando através de consórcio. Maringá, consórcio Yamaha é com a ELO Consórcios e Assessoria. Ligue 3354-4440. Aqui na ELO, locadora de veículos, tem o carro perfeito para as suas necessidades. Seja ela para o seu trabalho ou descansar do trabalho, fazendo aquela viagem com a sua família. Aqui tem o carro que você precisa e sem burocracia na hora de local e na hora de pagar também. Tarifas em até 10 vezes sem juros. Assistência 24 horas, para você não ter dor de cabeça. Então trabalhe ou curta a vida e deixe o resto com a gente. Vem para a ELO, 3354-4440. Agora vamos ao momento Mulher em Foco com a minha amiga Majô. Bom dia, Majô. Bom dia, Aníbal. E o jogo virou. Estou num lugar diferente aqui hoje para dizer um até logo para todo mundo que está assistindo a gente. Que gostoso. Conta para nós, Majô, como que foi essa experiência já de quantos anos Mulher em Foco? Mulher em Foco, estamos no terceiro ano, Aníbal. Terceiro ano. E continuaremos por muitos anos ainda daqui para frente. Com certeza. Sempre trazendo o protagonismo feminino, né, Majô? É isso mesmo. Trazendo mulheres inspiradoras, mulheres empreendedoras, principalmente aquelas que têm um grande trabalho a mostrar para as pessoas. Maringá é uma cidade de muita referência, com muitas mulheres inspiradoras. E eu digo que nós mulheres, a gente inspira e nos inspiramos umas nas outras. E quando é importante, nós temos mais mulheres em locais de decisão, mulheres que vão levar as pautas femininas e que podem, portanto, ajudar a gente no desenvolvimento do nosso dia a dia, na saúde, na educação, no empreender e em tudo mais que a gente precisa. Eu estou me divertindo também acompanhando a Majô no Instagram. Está com muita dica legal e muito trabalhando a forma leve, né, Majô? Com humor, com marido junto, com pet junto. Família toda. Não dá para deixar descanso para todo mundo, não. A gente busca levar os conteúdos de valor para as pessoas, ligados principalmente para o empreendedorismo, né, para os pequenos negócios, liberdade econômica, mas tudo levando o humor de forma leve. Porque a vida tem que ser leve, né? Já bastamos aí tantos desafios que nós passamos no dia a dia e então tornar mais leve o dia a dia das pessoas. Eu digo que rede social é piscina de clube. A gente tem que usar rede social para então deixar a vida das pessoas mais leve, levar conhecimento, levar muita atenção para todo mundo que está assistindo e acompanhando a gente. Majô, com tantas mulheres que estiveram aqui no seu programa, o que você hoje traduz aí de Maringá? Quais são as principais pautas que você ouvindo aqui te chamou a atenção para melhorar a nossa cidade? Olha, Aníbal, a gente pode ressaltar um ponto muito importante. Eu acredito que o empreendedorismo é a principal ferramenta de transformação social, capaz de tirar mulheres de ciclos de violência, de situações que estejam em casa bem desafiadoras, e com isso então promover a autoestima, promover a liberdade, a liberdade financeira dessas mulheres. Então busquei sempre trazer mulheres que vão mostrar o seu tema, com o que elas trabalham, porque se tem algo que transforma a vida das pessoas é o empreender. E por isso que eu estou me dando um até logo no programa de hoje, como o meu último programa do Mulher em Foco, antes de um período que nós vamos ter nos próximos meses a nível nacional, por um projeto pessoal que Deus colocou em minha vida, para poder representar então as pessoas aqui da cidade. Eu deixo um até logo para você que está assistindo o Mulher em Foco, foi um grande prazer estar com vocês. O Mulher em Foco vai continuar, portanto, com a Isolene, que é uma baita mulher empreendedora de Maringá, que tem uma história linda, líder da Câmara da Mulher Empreendedora de Maringá, ela que tem aí mais de 100 mulheres, que ela lidera a frente desse grupo de mulheres que querem empreender, mulheres que já empreendem, então se conectarem, aperfeiçoarem, crescerem cada vez mais. Então buscando sempre fazer a diferença para a gente na vida das mulheres. Marjor, eu queria até aproveitar, se der tempo aqui, conta um pouquinho desse ecossistema das mulheres empreendedoras, qual que é o grupo que você está participando? A gente tem em Maringá muitos movimentos e grupos de mulheres empreendedoras aqui na cidade. E com isso nós fundamos o WB, que reúne os principais grupos e movimentos ligados ao empreendedorismo feminino. O WB foi composto hoje por 13 grupos de mulheres empreendedoras, e que juntas essas lideranças estão levando capacitação, conhecimento, networking e rede de apoio. Olha só, a cada 10 mulheres que empreendem, 9 não possuem funcionários. Precisa dominar as áreas do marketing, precisa dominar as áreas de gestão do seu negócio, o mindset, e com isso nós precisamos levar conhecimento para essas mulheres. Criar um espaço, por exemplo, para que mulher empreendedora possa então ter um local para poder gravar seus vídeos, ter umas ações que vão ajudar essas mulheres que estão muitas vezes em casa sozinhas. Nós temos em Maringá mais de 45 mil meses e que estão há muito tempo descanteio, de lado, esquecidos pelo poder público. E nós esperamos que a gente consiga representar muito bem essa comunidade para ajudar todos os maringaenses aqui a alavancar o seu negócio e realizar todos os seus sonhos. Então, eu venho me dar um até logo aqui, porque eu estarei nos próximos meses afastada devido a uma pré-candidatura vereadora na cidade, mas eu volto assim que acabar a corrida eleitoral. Majô, muito obrigado, que Deus te abençoe nessa etapa e quem quiser continuar conversando com você nesse período, qual o Instagram? Arroba Majô Maringá, não é Maju e nem Major, é Majô, M-A-J-O Maringá. Vai lá que eu te espero lá. Que legal, e esse foi mais um Mulher em Foco. Obrigado, Majô. Essa semana tem uma festa de prêmios no Vale Sorte. Uma Fiat Toro mais 10 mil reais no porta-luvas. Três motos CG 160 cilindradas, dez giros da sorte de mil reais cada. Uma festa de prêmios no Vale Sorte. Uma Fiat Toro com mais 10 mil reais no porta-luvas. Uma caminhonete mais 10 mil. Dá pra pagar as contas e ficar de caminhonete zero. Ou simplesmente pegar a grana e ficar numa boa. Toro com mais 10 mil reais. E tem mais. Uma, duas, três Honda CG 160. Mais dez giros de mil reais. E você pode levar uma Toro com mais 10 mil reais no porta-luvas. Muito dinheiro, motos e uma caminhonete com mais 10 mil. É nesse domingo. Vale Sorte, compre já o seu. Vamos agora para um rápido intervalo, mas antes, confira as ofertas do Amigão. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. E vamos agora ao mercado financeiro. Mercado Financeiro O dólar está 5,51 reais, o euro 5,88 e a libra 6,95. Mercado Financeiro Vamos agora bater um papo com a amiga Andréa de Marialva, que está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Nossa capital da uva, cidade onde muitas empresas estão se alocando. Bom dia, Andréa. Bom dia, tudo bem? Como que você está? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com o pessoal que está em casa. O prazer é nosso. Meu amigo Carlinho falou, Aníbal, trata bem a Andréa, porque ela está empreendendo, está ajudando o pessoal lá em Marialva. E vai contar um pouquinho até dessas ações sociais, né Andréa, lá em Marialva? Verdade. A gente abraçou um projeto que se chama Visão Mais Brasil, que é um projeto de uma ONG. Essa ONG, ela é de São Paulo e eles andam o Brasil todo. Para você ter uma ideia, essa ONG hoje, ela faz parte do projeto da Ação Paraná, do Estado do Governo do Paraná. E eles andam aí, juntamente com a Secretaria de Justiça e toda uma movimentação, levando saúde visual para as pessoas. E lá em Marialva, no último final de semana passado, a gente conseguiu interar mil exames de vista gratuito. Levando saúde visual para Marialva. Imagina, cada família dessa, né? É doutora Andréa, que é minha amiga que é advogada e dedicada a essas causas sociais também. Mil pessoas que conseguiram ser atendidas, então. E o bacana, Aníbal, é que assim, muitos que estavam lá, já estavam na fila do SUS por dois anos aguardando. Pessoas que foram diagnosticadas ali para o encaminhamento de uma cirurgia. Outros que não tinham realmente condições, nem sabiam que precisavam. Nós tivemos o relato de uma mãe que o menininho tinha seis anos de idade e ele não prestava atenção na escola. Inclusive, estavam achando que para encaminhar ele, talvez ele teria aí um TDAH, um autismo. E, na verdade, ele não enxergava. Ele precisou de quatro graus. E essa mãe ficou muito emocionada e a gente também fica muito emocionado por estar levando e proporcionando isso para as famílias. Com certeza. E é de se emocionar mesmo. Então, André, o que você conta também de Maria Alva dentro dessa parte jurídica, de acesso à justiça? Você tem se envolvido em algum projeto nessa área também? Eu sempre costumo dizer, Aníbal, que a gente precisa levar informações para as pessoas. Porque, através das informações, elas sabem dos seus direitos. E, por saberem dos seus direitos, elas conseguem buscar e melhorar a vida delas. Por exemplo, nós abraçamos aí uma causa, tivemos uma situação de vagas nas CEMEIs. O Ministério Público de Maria Alva, por conta da fila imensa que tinha de espera, ele veio com uma recomendação dizendo, Olha, eu recomendo que vamos dar as vagas para aquelas famílias que o pai e a mãe trabalham o dia todo, mas que eles ganham até em torno de três salários mínimos. E nós acreditamos que o direito é para todos, não é só para os menos favorecidos ou mais favorecidos. Então, nós entramos com várias ações lá em Maria Alva com relação a essa vaga e nós já temos resultado, inclusive, de liminar e de decisões no tribunal, onde o Tribunal de Justiça entende que os pais trabalhando, os dois, não importa a quantidade que eles ganham de dinheiro ali, tem que dar a vaga integral. Então, eu acho que isso é muito bacana, é interessante as pessoas irem atrás, porque eu acompanho as mães lá assim, Olha, mas eu acabo pagando no meu salário para uma babá ou para a avó que não pode trabalhar em outro lugar para ficar cuidando dos netos. E é um direito, é um direito da criança estar lá, período integral, numa CEMEI. Hoje também é meu último dia como chefe do Núcleo do Trabalho e a Vanessa, que é gerente da Agência Trabalhador, me trouxe um suco integral e uma uva, mas muito bonita, representando aí os produtores de Maria Alva. O que você nos diz também sobre esse ecossistema ali da produção da uva na cidade capital da uva? Pois é, né, capital da uva fina, com aquele monumento muito lindo que nós temos na entrada da cidade, mas temos que ter um cuidado extremamente importante, um olhar atento aos pequenos produtores de uva para que a gente consiga eternamente dizer, Maria Alva, capital da uva fina. Está até com uma mordida ali no marco, não está, doutora? Pois é, né, precisa arrumar aquilo ali com urgência. Que bacana. Doutor, estamos aqui nos últimos segundos, quer deixar um recado aqui para Maria Alva, para a região? Eu quero dizer a todas as pessoas de Maria Alva que nós estamos muito felizes de estarmos participando ativamente, tanto na parte jurídica quanto na parte social. Eu sou marialvense, pé vermelho, nascida, criada, tenho meu trabalho lá, meus filhos nascidos lá, e eu digo que eu tenho orgulho de ser marialvense. E é isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Quem quiser continuar essa conversa com você, qual a sua rede social? Arroba Andréia Gritner, G-R-U-T-D-N-E-R. Espero vocês lá. Muito obrigado. E falando em problemas de visão, a ótica comercial, que atende em vários endereços em Maringá e região, e no Shopping Avenida Center até às 10 horas, tem aqui ofertas para você. Vamos acompanhar as ofertas aqui, desse final de semana. Armação Visano, em 10x de R$ 33,80. Meu primeiro multifocal Varilux com até 50% de desconto. Na compra de óculos Clip, on Maresia ou Visano, você ganha lente de até 2 graus com filtro azul. Armação Silmo Kids, armações ultra flexíveis, modernas e coloridas em até 10x de R$ 31,90. E essas são as ofertas de hoje. A gente vai entrar no final de semana de uma forma divertida e bem informada. Vamos agora à nossa agenda cultural com Scarlett Suite. Scarlett, bom dia. Bom dia, Aníbal. Bom dia para você de casa. Que saudade que eu estava de vocês. E olha só, agenda cultural bombando. 26ª Fez Café em Ribeirão Claro. Aníbal, não sei se você conhece, mas Ribeirão Claro é uma cidade turística. O turismo lá da natureza é incrível. Para quem ainda não conhece, já fica o convite. Eu fui para lá diversas vezes e não falta o que fazer. Mas hoje estamos falando de um evento. A 26ª Fez Café. Expo, feira de café, indústria, comércio e pecuária. Com grandiosíssimos shows. Mayari Maraíza, Bruno Ibarroni, Luan Pereira, Cris Nubit e Amado Batista. Olha só que bacana. 4, 5, 6, 7, 8 de julho. Para todo mundo de Ribeirão Claro e região aproveitar. E olha só, em Apucarana, Arraiá dos Gordinhos, 3 de agosto. Na Sociedade Rural de Apucarana. Com Léo e Rafael e muito mais. E lá em Sabáldia, um super show com Cassi Marcos. Dia 13 de julho. Um evento mais pertinho. O Arraiá Bacanizado, 15 anos. E Open Bar, né Aníbal? O que é o que os jovens gostam, né? Eu já não tô mais nessa vibe, né? Um final de semana aí de festinha ao resultado. Já não tem nem voz mais. É, o final de semana é uma semana sem voz. Fui comemorar o Trintou. Completei 30 anos. Parabéns. Não parece, né, gente? Por isso que é bom hoje aqui, então. Mais uma comemoraçãozinha, assim. Um dia que a gente dorme um pouco mais tarde. Nos 30 anos a gente já não aguenta mais. Mas fica o convite para os jovens. Será no Espacio Eventos de Sabáldia. E olha, um convite muito especial da Paróquia Santo Cura d'Arte de Pai Sandu. Convite para um almoço tradicional. Garanta já o seu convite. Porque vai ser no dia 4 do 8. Mas você tem que garantir o seu convite, né? Porque eles se esgotam rapidinho. Um almoço especial com carne bovina, frango, linguiça, farofa, arroz e saladas diversas. O convite do adulto é 50 reais. Levaram seus pratos e talheres. E crianças de até 8 anos não pagam. Então fica esse convite especial para o dia 4 do 8, a partir do meio-dia, no Salão Paroquial. Garanta já o seu convite para esse almoço da Paróquia Santo Cura d'Arte de Pai Sandu. E para finalizar a agenda cultural, Aníbal, esse é um convite mais que especial. É a gravação do DVD dos Canoeiros. O melhor forró pé de serra de toda a região. Que sá do Brasil, viu? Será no dia 5 de julho, no Recanto das Águias, lá na Represa Sandesc. Você pode garantir o seu convite, entrar em contato com grupos canoeiros, procurar lá no Instagram. Mas, ó, também pode falar diretamente comigo. Em especial, fui convidada para fazer uma participação nesse DVD. Vou gravar uma faixa também de forró. Gente, olha só que legal. Então fico convite para vocês participarem dessa gravação. E claro, né, para quem não puder estar presente, depois conferir esse DVD nas redes sociais. Vai ser gravado, né, produzido pelo maestro César Ribeiro aqui de Maringá. E gravado pelo Jacques Júnior. Então muito bem produzido, além de produzido com muito carinho, também com muita qualidade. E claro, mais uma vez, fico convite para você participar da gravação do DVD, que será no Recanto das Águias, na Represa Sandesc. E eu quero registrar aqui também um agradecimento, pessoal. Scarlett é sim, pessoal de Castelo Branco. Eu peço uma coisa, ela já vai lá, já dá atenção, já resolve. Então, Scarlett, muito obrigado aí por toda a ajuda ali em Castelo Branco. Imagina, que agradeço. Vamos tentando resolver, né? E já aproveitando, por quê, né? Fiquei duas semanas sem vídeo, já estava com saudade de vocês. Mas tinha um galo aqui, um negocinho aqui. Mas isso aqui, eu não vou trazer nem o que estava rolando nas redes. Porque, não, menino, não apanhei, não. Foi pior que se tivesse apanhado. Nasceu um negócio aqui, não sei o que era aquilo. Algumas bonequinhas de voodoo que ficaram espetando. Brincadeiras à parte, gente. Se fizesse um vídeo, eu ia viralizar. Nasceu uma espinha aqui, ó. Fiquei para cirurgia, arrancar ela. Cirurgia. O negócio foi muito, foi muito louco. E senti muita dor. Se cuidem, viu? Mas por isso que eu fiquei aí duas semanas sem participar. E, infelizmente, hoje já é a última participação agora até outubro. Mas, no dia 10 de outubro, estamos de volta, viu? Está rolando nas redes a Agenda Cultural. Me afasto agora, como a Majô. O Aníbal, daqui a pouco, eu sei que também já vai estar afastado. Hoje, último dia. Para alguns projetos pessoais de cada um. Toda sorte do mundo para todo mundo, né? Mas lá para a semana, aí do dia 10 de outubro, está todo mundo de volta. Com certeza. Fica combinado, né? E vamos lá com o Está Rolando nas Redes. E olha só. Registra o nome dos filhos no século XXI. Como que vai ser? Registrar minha filha. Claro. Qual seria o nome dela? Maria. Maria. Qual? Maria. Maria. Não entendi. Qual é a graça? Que maravilha. Eu não sei nem escrever, mas como é que é? M-A-R-I-A. Uma... Gente, olha que loucura. O quê? Não tem um Y, não tem um Hzinho que seja. Não, só Maria, amei. Eu vou te dar um toque. Amigo, hein? Eu não sei nem estar falando isso para você, não sei se é ético. Mas essa criança vai sofrer bullying. É um colégio que essa criança entra, ela vai ser humilhada. Ela é capaz de apanhar por causa desse nome. Na rua, vamos gritar para ela. É que não tem L. Não tem um Y. Você sugere o quê, então? Caroline. Caroline sai do mundo. Com um Y, dois Ns. Caroline é lindo. Eu me chamo Scarlet, então... Nunca sofri bullying. Vai, vai pensando. Brincadeiras à parte, as coisas vão se inverter. Vai começar a ser assim? A nível com dois N também não é muito comum, né, Scarlet? Não é muito normal, né? Mas tudo bem. A gente, né? Essas mães criativas. E olha só, que românticos. Eu sou, graças a Deus. Você ama ela? É? Amor só de Cristo. Amor só de Jesus. Casado? Era casado, mas a mulher foi embora. Graças a Deus. Graças a Deus também. Você está apaixonado de Deus? Sempre fui. Manda uma dica aí para alguém que está solteiro aí, que continue solteiro. Casado? Solteiro. Apaixonado? Caputarício. Absurdo. Dê uma mensagem para ela de amor, de romance, de ex-namorados aí? Eu só tenho uma palavra para avaliar ela. Está amando o senhor? Não, estou amando. Quero, como amor. Quero. Não se fazem mais românticos como antigamente, gente. O pessoal tem que disfarçar. Imagina as esposas vendo esses vídeos. Vocês apanharam muito quando chegarem em casa. Eu tenho certeza. Olha só. Tem pergunta que a gente não deve nem fazer, né? Vai que a pessoa é sincera. Pessoa que bebe demais, o que ela é? Legal. Não, não. Quando uma pessoa bebe muito, o que você faz com ela? Amizade. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Não está, né, gente? Está errada a nível. E olha que eu nem bebo, mas é errado. Não está. Se bem que temos bebinho chato, né? Esse viralizou na internet. Errado, ele não está. E olha só o amor da mamãe. Põe na tela. Mamãe, como você vai? Fazer a caminhada, mãe. Não, mamãe. Eu amo você, gôvoda. Eu sou gôvoda, né? Não. Olha o seu amor. Olha o seu amor. Olha o seu amor. Juliana, não fala isso. De onde se tirou isso? Só para vocês saberem, Saberem que eu tenho uma entregada só para jantar meus brinquedos. O que eu fiz? Fala a boca, menina. Foi eu que fiz. Eu não fui mentirosa. Foi eu que fiz. Fala a boca. Fala a boca. Criança mente, mas também é sincera. E quando é sincera, a gente não aguenta. O importante ali é que ele ama a mamãe, né? Não importa, careca, gorda, maca, bela, cachorro. Ele ama a mamãe. Esquece a parte do gorda. E olha só, para finalizar o que está rolando nas redes, dá uma olhadinha nesse vídeo. Você que colocou meu nome no Serasa, amanhã faz cinco anos. E agora... E para você que colocou meu nome... Venceu, né, Aníbal? Já deu cinco anos. Acabou, gente. Acabou o problema. Não me procurem. Estou tranquilo aqui, né? Raiva você que passe. 80% da população está com conta atrasada, né? Esperando dar esses cinco anos. Esse vídeo... Esse vídeo é melhor ser apagado. Ele está ensinando as pessoas coisas erradas. Mas o Tá Rolando nas Redes fica por aqui. Agenda Cultural também. Me despeço com vocês já com muita saudade. A gente vai se afastando aqui para os nossos projetos sociais. Mas logo nós estamos de volta com o Tá Rolando nas Redes, na Agenda Cultural. E claro, continuem seguindo nas redes sociais. Arroba Scarlet Sweet. E Paraná Notícias está aqui todos os dias para vocês serem muito bem informados. Até mais. Obrigada, Aníbal. Bom dia. Muito obrigado, Scarlet. Vamos ver agora o recadinho da Daiane, da Gold Power. Olá, muito bom dia. Nossa, hoje eu estou animada, hein? Acabei de tomar a minha cápsula do Gold Power. Bom, você já sabe de todos os benefícios. Que ele acelera o metabolismo. Que ele dá energia. Que ele dá disposição. Que ele te deixa em uma frequência hard. E hoje, eu não vim falar muito. Hoje eu trouxe a Valkyria para falar com vocês. Hoje eu vou falar do suplemento alimentar. Gold Power. Ele imita o apetite. Ajuda na eliminação de líquido retido. Dá um ânimo para ser exercício físico. E entrar todas as coisas na vida. Porque quando você tem ânimo para exercício físico. Você entra na casa. Você trabalha. Você ajuda pessoas. É impressionante. Eu nunca pensei que um suplemento alimentar. Fosse fazer tanto sentido na minha vida. Primeiro, a minha intenção era só perder peso. Mas normalmente esses remédios emagrecedores aí. Eles acabam te trazendo outras consequências, né? Como stress, dependência. Dois de cabeça. O Gold Power não. O Gold Power, ele faz você se sentir bem. Como se fosse um suplemento da alegria. Porque você vai ter a alegria, faz os exercícios. Você quer fazer mais. Você não quer parar. Você quer fazer mais. Então, você não está em casa. Você não trabalha. Você nunca está cansada. Vai dormir, já acorda disposta. Eu estou apaixonada por esse suplemento que mudou a minha vida. Sem contar a minha estética. Eu amarecei 17 quilos por ele. Então, eu estou muito feliz com esse próprio tipo. Antes, a gente usava só água solta. Na verdade, eu não podia nem sair de casa. Então, hoje eu estou muito, muito feliz. Me recomendo. Bom de palco. Como eu amo poder apresentar esses resultados para vocês verem o quanto é real. E se você tem o desejo de mudar de vida, como a Valkyria mudou, que hoje ela é outra pessoa, você precisa experimentar o Gold Power Head Premium. Então, pega o telefone e ligue agora. Faz o seguinte. Tira uma foto aí da tela, para você não perder o número. O 4499-921-7282. E a gente está com frete grátis para todo o Brasil pelo site. www.daianemassa.com.br É isso aí. Vamos cuidar da nossa saúde. Você já conhece a rede metropolitana? Uma presença essencial em saúde para a nossa região. Mas o que você vai descobrir agora é que ele está sob nova direção. Com a visão renovada, um compromisso firme com excelência em cada aspecto do seu atendimento. Com a nova gestão, estão sendo implementadas mudanças significativas. Reduzindo os tempos de espera, modernizando instalações, investindo em tecnologia, treinamento de equipe. Essas melhorias estão sendo feitas para garantir que sua experiência na rede metropolitana seja excepcional. Convidamos você a descobrir a rede no metropolitana. Vem vivenciar o atendimento transformado, onde cada detalhe é pensado para a sua saúde e bem-estar. Juntos estamos estabelecendo novos padrões de excelência em saúde. A rede metropolitana, compromisso com você. Compromisso com a excelência. E não temos tempo para mais nada. Uma ótima sexta-feira. Deus abençoe. E até outubro da minha parte.